Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita diferente, mas como o meu canal é escarparo receitas, então cabe todas as receitas. Aqui hoje eu vou fazer uma pasta, um sabão em pasta, muito bom. Já tenho aqui dois litros de água, oito litros de óleo de fritura e tenho um quilo de soda sol. Hoje eu vou colocar esse quilo de soda sol em dois litros de água e tampar e deixar para amanhã. Estou colocando de tardezinha, a boca da noite e amanhã que eu vou misturar o óleo para dar o ponto no meu sabão. Pronto, já tenho os dois litros de água. Agora eu vou adicionar a soda. Gente, fica um pouco longe para não respirar isso aqui. Agora tampar e deixar para amanhã. Olha o vapor que sobe, por isso não pode respirar esse vapor. Olha aqui gente, já está aqui, né? Amanheceu. Agora eu vou adicionar os oito litros de óleo, óleo de fritura, né? E para você que não é inscrito no meu canal, em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha nossos vídeos. Não vai lhe custar nada. Se inscreve em nosso canal, ajude nosso canal a crescer. Então agora eu vou adicionar os oito litros de óleo. Vou colocando aos poucos, já está tudo medido. Estou fazendo aqui fora na área. Olha só. Já está medidinho. Agora eu vou só adicionar e misturar. Ok? Mexer até quando levantar esse pauzinho e fazer assim, ó. Ficar tipo um caminhozinho em cima. Tá bom? É um ótimo sabão. Experimente. Você que gosta de fazer um sabãozinho assim, caseiro, para você lavar a sua louça, ele fica uma pasta muito boa. Olha só. Agora eu vou mexer assim até chegar ao ponto, que é a hora que eu levantar assim, ó. E esse escorrido fizer tipo um caminhozinho bem forte. Entendeu? Vou misturar bem. E aí a minha pasta está pronta. Vou levar nas vasilhas, que vai ficar guardada para a gente ir usando aos poucos. Pronto. Olha só. Está vendo o caminhozinho? Eu creio que deve estar dando para ver. Olha lá. Fica tipo um caminhozinho em cima, ó. Agora eu vou colocar nas vasilhas e já mostro para vocês. Pronto. As vasilhas já estão aqui no ponto. Vou encher todas. Para depois tampar e guardar uns dias. Olha só, gente. Como está. Deu esses potes. Cada pote desse pega 500 ml. Meio litro de pasta de sabão. Agora, eu vou tampar todas, assim, ó. Bem tampadinho. E guardar. Esperar uns dias para começar a usar. Pronto. Já estão todos tampadinhos. E eu vou guardá-los uns dias. Olha só. Deu 20 potinhos de meio quilo. E mais esse potinho aqui. Olha só.